E agora a gente vai receber aqui a querida, nossa, eu sou tão fã dela, acho uma das vozes mais lindas da MPB, Fernanda Takay. Boa tarde, Fernanda, que prazer ter você aqui comigo. Boa tarde, Sinara. Foi mais rápido do que a gente pensou, hein? Tudo bem, querida? Foi mesmo. Tudo jóia. Foi mesmo. Como é que você está aí? Como é que você está aí vivendo essa pandemia, menina? Pois é, tem passado rápido, né? Demais. Mas é um filme de terror que passa rápido, né? Os dias estão voando. Eu acho que uma coisa que me faz sobreviver mentalmente também é poder, como eu fiz, ter gravado aqui em casa, né? Que eu tenho um estúdio, então lancei disco, a gente, aqui eu e John, a gente vez por outra, produz algumas coisas, pro canal do Pato Fui, pros meus também. Então, assim, poder ainda exercer a minha função no mundo, nossa, faz muita diferença. É, a gente fica aqui nesse isolamento, né? Aliás, o disco da Fernanda foi indicado ao Grammy Latino de melhor disco pop. Achei massa, vi isso hoje. Fernanda, foi, aconteceu uma coisa engraçada hoje. Hoje de manhã, eu falei, eu tenho, eu participo de uma live no 247 de manhã e sempre anuncio quem vai vir à tarde aqui no programão, né? E aí, eu falei, falei que você vinha e falei assim, a mineira Fernanda Takaia, aí as pessoas falam, que isso? Ela é do Amapá! Eu não sabia, eu não sabia. Conta aí pra gente, você nasceu, morou no Amapá? Você nasceu lá e viveu muito tempo? Como é que foi isso? Não, eu nasci no Amapá. Meu pai trabalhava no Amapá, meu pai era geólogo e minha mãe era enfermeira. Então, eu nasci em 71 lá e fiquei até 72 só. Depois eu fui pra Bahia. Ah, você é meio baiana igual a mim, né? Eu sou baiana, sou totalmente. Eu tenho, eu morei seis anos na Bahia, em Jacobina, quatro anos em Jacobina e dois anos em Salvador e aí eu fiquei acompanhando a minha família. Minha família veio pra Belo Horizonte, depois foi pra Nova Lima, veio pra Belo Horizonte de novo, depois eles foram pra Goiás. E eu fiquei aqui porque eu tava no último ano de faculdade e já tinha começado minhas bandas e tudo mais. Mas a minha família sempre mudava, assim, de vez em quando por causa dos projetos do meu pai mesmo. E você se considera o quê? Amapáense, mineira, baiana? Vixe, então, eu acho que eu escolhi, escolhi essa mineridade, sabe? Porque eu tô aqui há tanto tempo e tive a oportunidade de morar em outros lugares. Inclusive a própria carreira, eu acho, né? Acaba te, às vezes, querendo te chamar pro Rio ou pra São Paulo, né? Por causa da circulação, você é mais vista e tudo mais. Mas eu sempre gostei muito de ficar aqui. De ficar em Belo Horizonte, especialmente, onde eu moro. Eu adoro essa cidade. Com todos os seus defeitos. Você mora em que bairro aí, Belo Horizonte? Eu moro na Pampulha. Aqui. É região noroeste, né? E eu já tinha morado aqui antes de me casar, no Planalto, aqui perto. Então, é uma região que, embora eu tenha morado em outros lugares, dentro de Belo Horizonte mesmo, na época de faculdade, na época de solteira, eu gosto daqui. Eu gosto desse pedaço de verde que ainda tem aqui, né? E a água também. E a lagoa, né? Sim, sim. Mas, assim, eu acho... Eu gosto de falar que eu sou da MAPA e nasci da MAPA porque tem pouca referência de gente, assim, que, de repente, tem uma carreira artística e tudo mais, que nasceu na MAPA. Então, às vezes, as pessoas falam assim, representam a MAPA aqui. Então, eu brinco que antes, antigamente, quando eu não tinha uma carreira artística e tudo mais, as pessoas me chamavam porque eu era da MAPA em Gincana de colégio. Sabe quando precisava, assim? Eu preciso ter um de cada estado. Eu falei, olha, tem uma da MAPA. E a MAPA era muito difícil. Era super difícil. E eu estava lá. Ia com a minha carteirinha de identidade, né? E, na época, era território federal da MAPA quando eu nasci. Não era nem estado ainda. Então, assim, eu tenho esse afeto pelo MAPA, tenho uma memória fotográfica da Serra do Navio, que foi onde eu nasci, por causa das coisas do meu pai, né? Ele gostava muito de foto. Então, tinha muita sessão de slide em casa. Então, parece até que eu passei mais tempo no MAPA. Olha só. Então, tem esse... E a comida? Você pegou o hábito da comida amazônica, não? Não, só depois. Aí, depois que eu voltei, né? Toquei. Até voltei bem menos do que eu gostaria. Acho que eu deveria frequentar mais o MAPA. Espero que, em breve, isso mude. Mas, assim... Você conheceu o Randolph, né? O seu conterrâneo do Randolph. Você me adorou o Randolph. E a gente até, de vez em quando, se fala e troca uns ois. Mas, assim, a comida amazônica, em geral, eu gosto bastante. Aliás, eu gosto bastante de comida. Sou super gulosa, comilona. Experimento de tudo. Se quiser me deixar feliz, eu falo, você vai para um lugar que você vai comer uns negócios que não é cardápio surpresa. Isso eu gosto. É. Escolha dos testes. Menor confiança, né? Você vai lá. Isso eu adoro também. Manda ver. Mas, Minas Gerais, para mim, é muito importante, né? Minha família... Minha mãe, depois que meu pai morreu, ela voltou para cá. Ela mora perto de mim. Ela é mineira. Ela é alagoana, minha mãe. Olha a combinação. Combinação. Minha mãe é alagoana. Meu pai é paulista. Eu é mapaense. Tem um irmão baiano e um irmão mineiro. Parece a música do Chico, né? O meu pai era paulista. Minha mãe é alagoana. Exatamente. Quando eu ouvi essa canção, eu falei assim, olha só, dá para cantar aqui em casa. Então, assim, eu tenho essa coisa de representar hoje, eu acho, a cena de Belo Horizonte, a cena mineira. Então, eu não fico brava quando falam errado, sei lá, a mineira, porque não é errado também, né? No coração, ela é bem dividida nesse sentido. Radicada em Minas Gerais, né? Como a gente fala em jornalismo. Ela é amapaense radicada em Minas. Você sabe que aconteceu agora essa crise energética no Amapá? E como a gente não conhece o Brasil, né? Eu nunca soube, nunca na vida soube, que o Amapá não tem nenhuma ligação por terra com o Brasil. Sabia disso? Pois é. Você sabe que você é de lá. E aí, as pessoas, quando eu comentei isso, todo mundo ficou assim, mentira, porque é uma coisa impressionante. E ninguém sabe dessas coisas, a gente desconhece muita coisa do Brasil. Teve um show que a gente foi fazer no Amapá, lá na Fortaleza de São José, que teve um problema com equipamento e, assim, tinha que trazer um outro equipamento e não tinha como trazer, né, pô? Não tinha como trazer pelo ar, porque já não dava mais tempo. E por terra não dava pra trazer de outro lugar, porque não tinha nenhum lugar perto com estrutura e tinha que vir de navio, de barco. E aí, tudo assim, nossa, gente, é assim mesmo, é assim mesmo. Tem muito lugar no Brasil que é assim, né? Então, assim, por isso que é importante que haja essa programação pra tudo que aconteça, né? A logística do lugar tem que ser cada vez mais bem programada, né? Pra atender as pessoas. O Birajara Barreto do Nascimento está falando aqui, mora em Jacobina, minha terra no Piemonte da Chapada. Então, Jacobina foi uma das épocas da minha infância, assim, mais felizes, né? Porque eu, a primeira casa, eu era pequenininha, né? Mas só as memórias gostosas que ficam pra sempre. Eu morava na Rua do Ouro, tinha um riachinho que passava atrás, né? O Rio do Ouro também. E é ali onde eu experimentei brincar na rua, né? De ter vizinho, casas, casas pequenininhas pertinho do outro. E ir pro clube a pé, sabe? Umas coisas assim, então... É gostoso, crescer no interior da Bahia é gostoso. Meu pai era bancário, então eu fui criada em dezenas de cidades do interior da Bahia. Uma dezena de cidades do interior da Bahia é a melhor infância do mundo, né? Pois é. E, aliás, que legal que você tenha alguém de Jacobina aí, porque eu nunca toquei em Jacobina com o Patoful. E olha que o Patoful tem 29 anos de carreira. Você vê o tamanho desse Brasil e como é difícil a gente chegar em todos os lugares, né? Então, assim, às vezes a gente lança discos e faz turnês e não consegue ir em lugares que são importantes pra gente. Mas não é porque a gente não quer ir. É porque precisa ter toda a infraestrutura, mesmo convite, né? A motivação é alguém chamar e ter parceiros pra fazer. Então, assim, quem sabe agora, mundo, depois da gente ter ficado trancada esse tempo em casa, a gente vai realizar esses desejos. Jacobina! Jacobina, Fernanda, Jacobina! Terra do An, a carne de sol bem gostosa. Eu me lembro disso. Muito, muito. Fernanda, eu acho interessante que você canta, que eu saiba, né? Em português, inglês, francês e japonês. Eu queria saber de você se você aprendeu japonês na infância. Seu pai era descendente de japonês, não sei se ele era nissei ou sansei, ele era descendente de japonês. E você aprendeu na infância japonês ou foi depois? Aprendi bem depois, bem depois. Porque meu pai era filho de japoneses, né? Ele era nissei, eu sou sansei. Mas teve, na época da guerra, da Segunda Guerra, teve um movimento que era das colônias do Japão, Itália, Alemanha. Teve somente na colônia japonesa, assim, teve aquela coisa de não poder nem ter mais livro em japonês, né? Então, eu acho que houve uma... Aquela coisa das gerações mais antigas, meio que pararam de ensinar japonês. Meu pai era filho... Era um dos mais novos. Os meus tios mais velhos, eles falavam mais do que o meu pai. Meu pai já morreu. Mas ele falava bem pouquinho, porque ele era um dos mais novos. Então, já pegou... Ele nasceu em 44. Então, ele pegou, né? Justamente aquela coisa de... Ah, será? Vamos, então, integrar mais a colônia japonesa ao Brasil. E meio que foi se perdendo. E eu não tinha muita clareza disso, né? Apesar de frequentar a casa dos meus avós japoneses, eu só fui sentir falta de entender mais, resgatar essa origem. Duas coisas aconteceram. Uma, eu fui ao Japão pela primeira vez, já depois dos 30 anos, e me percebi ali, percebi muito da minha família, e me identifiquei bastante, mas eu não sabia falar nada em japonês. e outra foi lendo o livro do Fernando Moraes, O Corações Sujos. Eu ia falar pra você isso. É, então. Ele conta essa história de um jeito que eu não sabia. Foi uma coisa que, assim, não foi... Isso não era conversado na nossa família, sabe? Talvez por proteção, pode ser por proteção até, né? Daquela... Daquele momento que foi tão duro, foi tão difícil. Mas aí depois vendo o filme do Vicente Amorim, que tem a adaptação do livro pro filme, aí eu fiquei, puxa, eu quero entender um pouco mais. Fui me aproximando mais disso. E fui aprender japonês depois de ter gravado em japonês. Quando eu gravei em japonês, o Made in Japan, que é de 99, eu não falava japonês. Eu gravei certinho. De ouvido, né? Com orientação. Com orientação de uma professora. Mas eu não falava, assim, cantei o melhor que pude. Até muita gente falava assim, nossa, você fala super bem. Falei, na verdade, não fala ainda. Eu só fui aprender japonês depois que eu voltei do Japão, em 2006, que aí eu fiquei com vontade de aprender essa língua. O aprendizado da língua me fez chegar mais perto de outras coisas ali, né? Da cultura japonesa. Aí aprendi um posto do Dei há alguns anos. Hoje eu tenho... Eu tô como muita gente, aprendendo via internet, né? Você, quando grava Psicatos 5, né? Twig, Twig, que é japonês, ali você já sabia ou tava só repetindo? Não, ali já tava melhor. Ali eu já tava... Eu já tinha menos dúvida. Mas sempre... A gente tenta gravar o mais correto possível. Então, eu peço ajuda pros meus amigos japoneses, né? Na época, a sensei que me deu aula também pedia ajuda. E a gente fica muito... Ah, mas depende muito de cada um, assim, mas... Porque tem muita gente que grava em português, né? Artistas de fora que vão gravar em português e gravam com super sotaque, né? Grava com... É difícil português, né? Pra quem não fala português. Sim. E você escuta e acha engraçado. Acha bonitinho, né? Tem sempre um bonitinho. Mesmo que tenha uns erros, assim, você acha sempre afetuoso a pessoa, um artista de fora querer cantar no seu idioma, né? Eu me lembro do George Michael cantando Corcovado. Não, é... Desafinado. O George Michael gravou Desafinado e o Everton Pedregal gravou Corcovado. São dois artistas que gostam muito e eu ouvi eles cantando Bossa Nova e eu falava assim, olha só que bonitinho, que importante ter uma música na nossa língua sendo gravada por outros artistas tão... pop tão grandes, né? De língua inglesa. Então, quando eu gravo em outro idioma, eu estou também imaginando que, mesmo que eu erre em alguma coisa, as pessoas ainda assim reconheçam que é um movimento de aproximação, sabe? E de admiração pelo... Sim. Por aquela música naquele outro idioma que não é o meu. E você faz muito sucesso no Japão? Olha, eu tenho um público que ele vem ficando cada vez mais diverso no Japão porque a primeira vez que eu fui ainda era com o Patofu, fui para divulgar um... Fui fazer alguns pocket shows, eu e John. Eu não tinha ainda começado com força o meu trabalho solo. Mas logo em seguida eu comecei em 2008, eu lancei meu disco solo e aí estive no Japão fazendo aquele... a divulgação daquele disco dedicado a Nara Leão, né? E os japoneses realmente eles são apaixonados pela Nara e por vários artistas da Bossa Nova. E isso chamou bastante atenção, eu acho, por parte da imprensa especializada, né? Alguns programas de rádio que estavam tocando música brasileira tocaram meu disco. Meu disco vendeu muito. Eu acho que ele foi o disco mais vendido brasileiro no Japão na época que ele saiu. Qual é? Qual é o dele? É Onde Brilhem os Olhos Seus. Onde Brilhem os Olhos Seus. É solo ou com patofia? É solo. É o que foi todo dedicado a Nara Leão. E foi um disco que ele foi lançado mais ou menos, quer dizer, as pessoas começaram a ouvir falar dele numa edição da São Paulo Fashion Week que o Ronaldo Fraga fez uma coleção toda dedicada a Nara. Que demais! E aí isso, assim, chegou até o Japão. O Ronaldo foi ao Japão com esse desfile, uma semana de moda de Tóquio, teve uma semana de moda, alguns desfiles brasileiros e era justamente essa coleção e eu fui também. Então, ao mesmo tempo que eu tinha, estava com um disco que vinha, né, ganhando uma atenção lá, o Ronaldo foi e aí, de alguma forma, um público ficou me conhecendo. e depois eu fui com o Patofu, que aí você toca em lugares muito diferentes, né, Sinara? Assim, quando você faz um show com o Patofu, você pega, que é pop rock, você pega muito o público brasileiro que está lá no Japão, né, os dekasegues que foram trabalhar e tem cidades que tem uma população muito grande, então a gente fez show em praça pública, shows em espaços, assim, que muitos brasileiros frequentavam. E o meu show já, solo, ele já atrai mais o público japonês, então, e aí é teatro, ou às vezes é um espaço de um café, então, cada vez que eu vou, dependendo do lugar, aparece um público diferente, do repertório também, então, quando eu vou com o Patofu é uma coisa, quando eu vou sozinha é outra. Eu fiz, o último que eu fiz agora foi com a, agora, 2019, né, foi com a Lisa Ono, a Lisa Ono lá no Blue Note, em Tóquio e na Goia, que delícia. Então, assim, frequenta clubes de jazz também, então, é bem variado, mas tem um público que é muito interessante lá, que eu gosto de... Não, mas você tem um sobrenome nipônico, né, eu acho que chama atenção, cantando em português, canta em japonês, canta em inglês, e tem um sobrenome japonês, né, eu acho que isso também atrai bastante, né? Atrai, acho que eu também tenho que... Quando eu fui a primeira vez e não falava nada, vou te falar, eu fiquei com vergonha, eu fiquei com vergonha de não saber falar a língua dos meus avós. Assim, cada um vai lidar disso de um jeito, assim, na época eu falei assim, nossa, eu devia ter estudado japonês, eu devia ter aprendido mais com a minha avó, com meus avós, com meu pai, quando eles estavam vivos, né, e eu fui correr atrás disso depois. E quem esteve comigo antes de eu aprender a falar japonês, ou falar muito pouquinho lá, e quando eu volto hoje, que eu já, entre as músicas, eu já comento algumas coisas e falo um pouquinho com as pessoas, alguns vêm falar, poxa, você aprendeu japonês, que bonitinho, que legal. Então, assim, eu sinto também que isso é reconhecido, né? Esse meu movimento ter ido lá, não, peraí, vou fazer a minha parte também. E eu acho que muita gente sente isso, né? Às vezes você vai visitar um país que você tem uma ascendência, assim, mesmo que distante, e aí, de repente, você se vê ali cercado de pessoas que você nunca viu e se reconhece nelas e fala, poxa, quero falar um pouquinho dessa língua também, né? Quero saber mais da minha história. Claro. Ó, nesse meio tempo que a gente estava conversando aqui, apareceu o Kinyo Matsumura fazendo um comentário em japonês. Eu joguei no Google e disse, é muito interessante. Joguei no Google para entender. Eu não estou conseguindo ler comentários aqui, né? Eu estou com vocês aí. Mas ele deve estar falando, Kinyo Matsumura-san, doma arigatou. Fernanda, além do idioma, você também se interessou pela comida, já que a gente falou aqui de comida? Certamente, certamente. na casa dos meus avós. E, ó, depois a gente tem que falar um pouquinho, porque outro dia estavam reclamando que eu só falo da minha parte japonesa. O meu avô, por parte de mãe, era português. E a minha família de Maceió toda também... Ah, é? Reclamaram? Fui? Eu não sabia. Daqui a pouco, então, a gente vai falar, gente, da ascendência portuguesa da Fernanda também, tá? Não, mas é porque é essa coisa brasileira que somos todos, né? Todos misturados, vindo de um monte de um lugar diferente. Mas é que o Japão ficou bastante presente pela carreira e pelas viagens, né? Que eu fiz. Mas a comida japonesa, assim, na casa dos meus avós, eu já comia muita coisa que eles faziam ali, né? E os pratos, os pratos principais. E o meu avô, especialmente, minha avô cozinhava muito bem também, mas meu avô fazia um sukiyaki, que é o sukiyaki mais delicioso do mundo, assim, acho que eu nunca comia outro sukiyaki tão gostoso quanto dele. Você aprendeu? Eu ficava olhando ele fazer ali, mas eu aprendi muito depois. Eu fui aprender a cozinhar depois de me casar e ficar experimentando coisas, assim. Eu nunca imaginava que eu sabia cozinhar, porque tinha tanta gente que cozinhava bem perto de mim. Sabe aquelas coisas assim? Ah, sua mãe cozinha bem. Ou sua tia cozinha bem, sua avó cozinha bem. Aí você ficava lá só comendo, né? Só quando eu cozinha a minha própria casa e meu tempo, meu espaço, fiz um hortinho em casa também. E aí eu fui tendo essa curiosidade. E como eu sou uma pessoa muito disciplinada, eu sei seguir receita direitinho, faço as coisas tudo bonitinho e tenho minhas ideias também. Vou botando as coisas ali no meio. Mas a comida japonesa é muito ampla. Tem muita coisa, muitos pratos diferentes que se você não for curioso, você vai nos lugares aqui, mesmo no Brasil. Hoje tem bastante restaurante com a variedade, mas você tende a comer sempre as mesmas coisas, né? Exato. E tem um monte de coisa, eu gosto muito de pesquisar comida asiática, do Vietnã, por exemplo, que tem muita coisa, muitos ingredientes parecidos com os da Bahia. Eu acho muito curioso isso, porque tem leite de coco, tem coentro, tem peixe, só que preparado de uma maneira completamente diferente. Então eu adoro pesquisar. E no Japão, outro dia eu estava falando com uma amiga que eu ia num restaurante em São Paulo que vinha um texuco, que você sabe o que é, aquela refeição completa dos japoneses, e vinha um pudim, um pudim, um pudim delicioso, salgado, de ovo, pudim de ovo. E aí, depois eu comecei, eu voltava sempre nesse restaurante, e aí eu falei, mas cadê o pudim? Aí ele falou assim, ah, os brasileiros não gostam, só os japoneses gostam. Eu falei, ah, mas eu gostava, por que vocês tiraram do cardápio, né? As pessoas têm um pouco de medo de experimentar. É, você falou uma coisa interessante, porque realmente a comida do Vietnã, eu estive lá também, com a minha família, assim, foi uma viagem muito gostosa, assim, porque é um país completamente diferente de tudo, assim, né? Aliás, todo o Oriente é uma experiência nova pra gente que mora por esse outro lado. Mas eu acho uma comida extremamente saudável, né? Fresca, muito limão, muito, realmente, coentro, tem as pimentinhas, o caldo é mais leve, e aí a minha filha, ela ficava falando, poxa, mas você viu que lá, as coisas que tem lá no Vietnã pra fazer a comida aqui, né? Aí ela tá me cobrando pra começar a fazer comida do Vietnã. Mas, é... Ingredientes de todos aqui no Brasil, principalmente na Bahia, muito ingrediente, né? Eu pesquisei muito frutapão, que é uma fruta que a gente comia, você deve ter visto lá na Bahia, aqui na minha rua tem uma casa que tem, que é uma fruta que cozinha e vira pão, né? E eles fazem mil coisas diferentes com frutapão, é muito legal. Eu acho que a vida é muito curta pra gente não experimentar essas, né? o que os outros lugares oferecem pra gente. Isso até é uma condição que eu tenho aqui em casa. Assim, a minha filha, quando ela fala assim, ela nunca viajou muito comigo profissionalmente, sabe? Desde que ela era pequenininha, assim, ela nunca viajou pra turnê nem nada, pra ter a vida dela, pra ter a escola, o horário dela, não faltar aula, tudo mais. Mas uma condição que eu impus pra ela viajar comigo de férias, pros lugares, qualquer lugar, ela foi pra Amazônia comigo, vai pra Maceió, vai pro Nordeste, tudo, ela é comer tudo, comer tudo, o prato local, assim, não tem a reserva, a minha comida que eu gosto de sempre, não, é você experimentar. E aí ela falou, tá bom, mas agora ela tá, ela mesma quer experimentar, então acho que quando você mostra que isso pode ser uma coisa boa, não é um castigo, né? Isso é um jeito, é um passo a corte pra você viajar com seus pais, é você estar aberta com as experiências. Exatamente. E agora eu quero saber sobre o lado português, então sua mãe, alagoana, ela é descendente de português ou ela é portuguesa mesmo? Não, ela nasceu em Alagoas, o meu avô era de Passos de Ferreira, né? Que é norte de Portugal, ele veio pra cá muito jovem, né? Foi trabalhar numa usina de cana-de-açúcar, e aí ele se casou com a minha avó, que era do interior de Alagoas, e a família toda ficou em Maceió, então eu passei metade da minha vida quando eu viajava com a minha família indo pra Maceió ou pra São Paulo, pra São José dos Campos, que era onde meus avós moravam por parte de pai, então tem muitos primos, muita família em Maceió, até hoje. E você também foi criada comendo essa comida portuguesa? Seu avô cozinhava, não? Não, eu não cozinhava, não. Eu comia o sururu, comia as comidas gostosas de Alagoas, muito cuscuz, delicioso, macaxeira com manteiga, né? Mas assim, eu falei brincando da ascendência portuguesa, porque o pessoal fica reclamando, ah, só fala de Alagoas, não, não, eu gosto da minha mistura. É uma mistura maravilhosa, né, gente? Pelo amor de Deus, isso é o melhor que tem no Brasil, eu acho, o melhor do Brasil. Fernanda, você é uma pessoa, posso estar errada, pode ser que você seja super neurótica pessoalmente, mas você parece uma pessoa tão calma, suave. Como é que você está enfrentando tempos tão duros, tão difíceis como o Brasil está vivendo hoje, né? Você é um pouco mais nova que eu, a gente cresceu no finalzinho da ditadura, né? Somos filhos da redemocratização. Então, assim, a gente nunca pensou que ia chegar nesse estado, né, Fernanda? Pelo amor de Deus. Pois é, eu estava vendo a conversa com a Manu, que, aliás, também eu sou super fã da Manu, adoro, admiro muito. É, na época da campanha Manu Haddad ali, eu estava, eu participei, né, fiz campanha mesmo, gravei áudio para alguns vídeos dela, principalmente, a gente tem alguns amigos, uma grande amiga em comum que é a Cris Lisboa, escritura, e certamente a gente vai se encontrar muito aí pela frente, né? Porque acho que todo mundo que está nesse mesmo campo de pensamento tem que se dar as mãos sempre, porque olha o que a gente está vivendo. E eu fiquei, eu fico muito espantada, assim, eu não cheguei nem perto do que ela vive ou de que outras pessoas vivem em termos de ataques pessoais, alguns momentos da minha vida quando eu apoio, na época da Dilma, né, dali do impeachment, quando eu me coloquei claramente, né, contra e apoiando mesmo, acho que foi talvez a época que eu mais recebi palavras de ódio, mas vou te falar, muito nas redes, no meu dia a dia, supermercado, escola e tudo mais, ao contrário, vinha muita gente me abraçar. Agora, eu sei que a Manu sofre e outras pessoas sofrem no dia a dia mesmo, né, nesse... Na rua. Na rua e é muito triste, né, é muito, e é perigoso. Eu me lembro, assim, eu falo mais uma vez, não se compara em nada com o que Manu sofreu, mas na época que eu estava apoiando a presidente da Dilma, eu falei com a Nina, minha filha, que ela na época era pré-adolescente, eu falei, olha, talvez você seja... As pessoas te tratem mal na escola, algumas pessoas, por conta do que eu tenho falado, onde eu tenho aparecido, né, as minhas opiniões, e aí ela falou, não, mãe, pode ficar tranquila, tipo, ela me tranquilizando, sabe, mesmo criança, assim, não, isso não vai acontecer. Então, assim, ela não chegou a sofrer nada, até teve muita gente que falou com ela, ah, sua mãe, não sei o que, ela falou, é minha mãe, eu admiro muito minha mãe, ela teve essa coragem de abraçar e segurar uma pessoa e de estar junto ali, não tem vergonha de falar, né, de que lado que ela está. Você vê, uma criança, né, então, assim, eu acho que tem toda uma geração que está vivendo os dias de hoje, que está vendo esse horror, e está vendo esse, essa violência gratuita que é gerada por um campo, que não vai querer definitivamente que isso aconteça de novo, né, que vai estar muito atenta, assim, e é um trabalho de educação, mais uma vez. Agora, tem que ter, não que eu seja, assim, zen, super zen, acho que não, assim, eu sou só, eu estou muito presente ali nas redes, eu vejo, leio tudo, mas eu não dou minha opinião o tempo inteiro. Então, assim, eu endosso algumas causas, tudo, mas eu vejo quando é necessário, é muito necessário, porque eu tenho um perfil reservado, sabe, assim, eu sempre fui, até na banda mesmo, como a gente é diferente entre a gente, sempre foi muito delicado eu chegar e falar, mesmo que eu seja vocalista e dê mais entrevistas e tudo mais, eu falar, porque cai todo o peso em cima de um grupo das pessoas, cai em cima de todo mundo, então parece que eu estou falando no nome do potofu. mas desde que eu tenho minha carreira solo, eu me permito essas janelas de falar, olha, eu preciso falar, eu preciso me manifestar nesse momento, quando na época que o Lula estava preso e muita gente, mesmo da esquerda, às vezes, não, não, não vou me comprometer e eu fiz questão de falar, não, eu sou Lula livre, eu vou lá, vou cantar no festival, assim, porque eu acredito nisso e acho que precisam de mim nessa hora. Então, assim, eu sou uma pessoa que sempre vou ter uma presença ponderada e eu definitivamente não sei brigar, não sei brigar violentamente falando, eu sei brigar com argumento, com suavidade, com a minha arte, com quem eu posso abraçar e trocar essa força, então, assim, é uma estratégia diferente, mas, olha, tem que respirar fundo, respirar fundo, deixar para, às vezes, você tem que ler um monte de coisa, ouvir um monte de coisa, vai dormir, acorda no outro dia, relê, e aí você, aí você fala, toma uma posição, porque o que tem acontecido é que todo mundo está muito estressado, todo mundo está de cabeça quente e a gente e a gente está nesse negócio do silopio infinito e eu não quero mais isso, a gente tem que tirar o Brasil desse buraco parado fundo que a gente está, né, então, assim, vou continuar com a minha estratégia. Porque não dá para ficar calado, né, Fernanda? Ninguém consegue ficar calado nesse momento, né, eu entendo que a sua reserva, mas eu acho que você também sente que você não consegue ficar calada, né? É, não posso, acho que isso adoece a gente, né, sabe, acho que é a omissão, por mais que tenha gente que seja completamente com a cabeça fresca, ah, tudo bem que aconteceu, aconteceu, mas essa, a omissão de você estar num, e a gente como formador de opinião, né, e tem, tem uma rede que pode, né, que pode considerar algumas coisas que a gente pensa e fala, multiplicar algumas ações nossas, não dá, não dá, senão a gente deixa de ocupar espaços muito importantes, né? Você tá, você tá, como é que tá teu coração nesse momento? Você tá com esperança ou você tá pessimista? Eu sou super otimista, eu sou uma pessoa sempre otimista, eu acordo sempre de bom humor, eu acordo sempre imaginando que esse dia vai ser melhor do que o dia que passou, mas confesso que dá umas baqueadas, dá uma, né, assim, acompanhando tudo, acompanha, CPI, todo mundo acompanha, todo mundo tá querendo, né, mais certeza de que alguma coisa mude, que as pessoas sejam condenadas, é, mas eu, eu acredito que a gente vai sair desse buraco assim, acredita. Acredita? Você sabe que, eu também sou super otimista, mas eu comecei a ver vantagens no pessimismo, sabe por quê? O pessimismo, o pessimista, ele sempre tem a chance de ser surpreendido positivamente, né? É, também é um jeito, uma forma. Já o otimista, gente, como toma na cara, pela madrugada, eu, eu, eu era otimista, eu achei que não ia ter golpe, eu achei que o Haddad ia ganhar, só tomei na cara, então, eu agora estou usando o pessimismo como, como, proteção, ele protege. Aí, se eu for surpreendida positivamente, ótimo, né? Não, mas a gente, não, a gente vai, vai dar certo. Algum momento vai dar certo, tem um momento que a mola bate e a gente sobe de novo, não é possível. Olha só, mudando aqui de assunto, eu vou botar um pouquinho aqui, dar uma música, eu peguei, o disco da Fernanda que foi indicado ao Grammy é o Será Que Você Vai Acreditar? E aí, eu peguei, opa, aí eu peguei essa música, porque, coincidentemente, Fernanda, eu tenho ouvido muito o Paulo Sérgio, o Paulo Sérgio, ele era um cantor, gente, dos anos 70, eu sou fã da música dos anos 70, porque a gente cresceu nos anos 70, então, eu adoro, tudo para mim é os anos 70. já trouxe gente aqui, Fernanda, trouxe o Marco Polo, da Ave Sangria, trouxe Cátia de França, vou chamar também o de Melo, eu gosto muito da sonoridade dos anos 70, e a gente começou a ouvir muito aqui em casa, o Paulo Sérgio, que era um cantor dos anos 70, para quem não conhece, que era tipo o rival do Roberto Carlos, mas aí ele morreu jovem, ele morreu numa circunstância muito esquisita, ele tomou uma pedrada no carro e depois de alguns dias ele começou a sentir dor de cabeça e acabou morrendo e ficou um pouco esquecido, mas ele tem músicas lindas e a Fernanda gravou uma música dele nesse disco que chama Não Creio Mais Nada. Não sei o que faço A minha vida é uma luta sem fim Por isso não me passo O tempo todo à procura de mim Há dias na vida A gente pensa que não vai conseguir Que é bem melhor E já te conviver Que outro mundo Todo vai resolver É o trílio Trilha dos nossos dias, né? Vou fechar aqui. Depois vocês ouvem inteira, está toda no YouTube, também no Spotify, né, Fernanda? Dá para ouvir inteirinho. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua garimpagem aí do Paulo Sérgio. Então, essa música aí é super atual, né? É a música do desespero, música de para onde eu vou, para onde que a gente corre. O Paulo Sérgio, ele realmente foi muito popular ali no começo dos anos 70, principalmente, né? Eu sou de 71, né? Então, eu acho que essa música é de 70. Ela foi lançada em 1970. E ela tocava muito, muito, muito nas rádios. E eu acho que foi justamente nessa minha época ali de Jacobina, foi justamente nessa época de Jacobina que eu ouvia muita rádio, muito rádio AM, né? E era extremamente popular e o Paulo Sérgio aparecia em programas populares de TV também, né? Então, assim, uma música que ficou, sabe? Ficou na minha memória. E eu faço isso de vez em quando, de trazer para o meu repertório, mesmo que junto a canções novas, compostas por mim ou por outras pessoas, é trazer essas músicas que me formaram como ouvinte. Porque é papel, eu acho, do intérprete você trazer para as novas gerações e relembrar para quem ouvia, na época, esses artistas, esse repertório. Essa música... A gente tem canções tão lindas, tão... tão preciosas que a gente precisa cantar e mostrar e contar a história do artista, do autor ou do intérprete, né? No caso, essa música não era do Paulo, é do Totó. E... E é... Isso é uma coisa que eu faço muito. No Patofu, no Patofu, sempre a gente fez isso, desde o primeiro disco. Essa garimpagem, né? Sim, é verdade. A gente comentou até no WhatsApp, gente, que ela fez versões muito bacanas em inglês, inclusive de Sioux and the Benches, né? Uma música linda que eu descobri recentemente, que a Fernanda fez uma versão muito bacana. Eu adoro cover. Eu tenho gente que não gosta. Eu adoro. É, então, eu acho que fazer... Você fazer uma versão de uma música, você tem que trazer para o seu universo, para trazer uma construção. Eu respeito bastante a composição original, a melodia, a forma e tudo mais, mas sempre trago... Eu tenho que trazer algum tempero diferente, sabe? para aquilo que eu estou fazendo com uma música que já é muito conhecida, que eu ouvi em outros tempos, mas estou trazendo para a minha época agora. E eu acho que nessa minha carreira como intérprete solo, embora grave também canções minhas, assim, mas eu faço isso mais, porque eu tenho mais esse espaço, né? Eu posso... Sempre na banda, quando você está numa banda, tem uma democracia, né? Assim, a gente vota o repertório, vota a hora de sair, sabe aquelas coisas? É a democracia da banda, são opiniões plurais que vão ali... A gente vai para um lugar. Quando eu estou na carreira solo, eu escolho quase tudo eu mesma, na minha cabeça. Então, assim, eu pego um monte de música e saio lá. Não preciso perguntar para ninguém se posso ou não gravar, sabe? Se é legal ou não. Eu gravo genuinamente pela minha afeição àquela canção, né? E eu fiz isso nesse primeiro disco que foi dedicado à Nara, que teve música de tudo quanto é... De Sama de Morro, Bossa Nova, teve autores lá que ela... Na época, ela apresentou Fagner, né? O Climério, Ednardo... Fagner de Brasília. É, pois é, professor. Então, isso é muito bom. Eu me sinto como, assim, uma... É como se fosse um... Eu fazia isso, assim, antes de ser artista, fazia isso informalmente, né? De mostrar como uma prima minha, que é de Maceió, inclusive a Márcia, quando eu era pequena, ela me mostrava as músicas. Falei assim, olha, ouve isso aqui. Eu, como intérprete, eu mostro essas canções para as outras pessoas, né? Sim. E vez por outra, elas estão anos sem serem regravadas, né? Tem uma regravação de 20 anos. Eu fiz uma regravação do Benito de Paula, que acho que faz muito tempo. Qual é a música? Como dizia o mestre. Ah, que legal! Eu adoro o Benito, eu adoro aquela sanfona branca. Ih, ele tem muitas músicas. Eu adoro isso. Aquele chapéu de couro. É, também é. Eu acho que a gente viveu essa coisa do rádio na Bahia, né? Você sabe que, com relação ao Paulo Sérgio, a gente começou a ouvir Paulo Sérgio e tinha uma música que, quando eu ia comprar picolé, isso eu tinha seis anos, eu ia comprar picolé de coalhada num bar em Tucano, na Bahia, cidade do Sertão. A gente morou dois anos lá. E aí, no bar, tocava Índia. Tocava Índia. E eu sempre achei que eu ouvia com Perla, mas não era, porque a Perla não tinha gravado nessa época. Porque isso era... Olha só. 67, era 71 anos que você nasceu. Não, deixa eu ver. Eu nasci em 67, 73. A Perla não tinha gravado. Quem tinha gravado era o Paulo Sérgio. Então, eu ouvi com o Paulo Sérgio, né? E fica para sempre, né? A qualquer momento que toca, essas canções, elas meio que voltam magicamente. Então, é uma parte boa. Acho que é como... E o picolé de coalhada, vem tudo aquela coisa do Proust, né? A Madalena de Proust vem toda. Vem o picolé de coalhada, vem a Índia, vem a cidade, vem tudo na memória. Acho que é como a gente pegar um livro muito legal e fazer essa contação, né? A contação de história, contar o livro de novo, é pegar uma canção e ali reformular, retrabalhar, trazer e apresentá-la de novo. Olha só, uma adaptação mesmo, né? Não deixa de ser uma versão. Exatamente. Vou ler aqui alguns comentários para você. A Maria José Rosa Teixeira fala, me lembro do Paulo Sérgio, também gosto das músicas da década de 70. Essa música é bem apropriada para o momento atual. Foi o que a Fernanda falou. A Vani Panema fala, admiro a doçura da voz da Fernanda, do mesmo modo que admiro a força da voz da Betânia. Qualidades distintas, mulheres igualmente fortes. A Júlia Sampaio pergunta o que está escrito na minha caneca. está escrito Socialista Morena, o nome do meu site. A Lúcia Carvalho fala, amo demais a Fernanda Takay, muito inteligente, simpática, articulada, pessoa maravilhosa, um repertório esplêndido e uma voz esplendorosa. Parabéns pela sua carreira tão espetacular. Muita gente falou da música, que a Maria Dias adora essa música, a Terezinha Matos, que lindo. O Arthur Costa, é música de sistema de som de parque de diversões. Maria dos Anjos fala, Sinara, o Paulo Sérgio era meu vizinho aqui no Rio. A família eram cinco irmãos, era próximo a nós. Foi aneurisma. Emocionante. A Idalina Fonseca fala, ouvi muito o Paulo Sérgio na difusora da minha cidade. Era criança e ficava na praça, brincando com as amigas e amigos e ouvindo música e as ofertas dos namorados. Era demais. Essas são as coisas que vêm à memória com a música, né? E ele morreu muito jovem, com 36 anos, né? É, uma coisa assim. E nessa circunstância maluca, ele joga uma pedra no carro dele. Eu estou lembrando disso tudo porque eu entrevistei o JB, que fez a biografia do Roberto, e a gente comentou essa história do Paulo Sérgio, né? Porque o Paulo Sérgio e o... Ele tinha uma rivalidade porque o Roberto achava... A voz era parecida. Eles achavam a voz parecida. E aí... É interessante porque o Roberto tinha uma certa antipatia, rivalidade com o Paulo Sérgio, mas quando o Paulo Sérgio morre, ele manda uma coroa de flores com uma dedicatória bonita e tal. Mas eram rivais, sim. Eu acho que teve um ano que ele vendeu mais que o Roberto, né? Acho que foi aí que deu aquele... Que o Roberto ficou meio balançado. Danilo Araújo fala... Fernanda, parabéns por tudo. Ouvi Deus do Pato Fú. Que letra atual? Cresci ouvindo Pato Fú e Fernanda. Agora tem isso, né? Aquelas pessoas que eram pequenas que ouviam música de brinquedos já tão grandes, né, Fernanda? Você sabe que essa canção... Quem que citou mesmo? Fala o nome aí? Deus? Danilo Araújo. Danilo. Danilo, essa música, na época que ela foi lançada, foi na época do Ruído Rosa, uma música de 2001, né? Que fala que Deus está no sinal vendendo chiclete. E aí muita gente fala assim, nossa, que desrespeito com Deus, né? Não, é justamente o contrário. Deus está em todo lugar. Você tem que cuidar do Deus que está em todo lugar, o Deus desfavorecido, né? Essas pessoas que você não dá valor. Tem Deus nela também, né? Você precisa... Então, assim, usando o nome de Deus, mas é para colocar a gente nesse lugar também, né? Não é... Eu vi também o vídeo do... O senador do Fabiano, né? Falando exatamente, não está acima de nós, né? Eu me lembrei também dessa música, porque algumas pessoas criticaram, falaram assim, que desrespeito com Deus. Eu falei assim, não, Deus estaria feliz ali ouvindo essa música com a gente. Exato. E tem muita gente que usa o nome de Deus em vão, né? Fernanda, hoje em dia. Inclusive, o despresidente que temos, eu acho tão incrível isso, porque eu, agnóstica, eu, agnóstica, parece que eu conheço mais a Bíblia do que eles que falam tanto na Bíblia. Eles falam tanto em Jesus e não fazem nada do que Jesus pregava, né? É muito chocante a utilização de Jesus para a maldade, né? A maldade humana. Isso me indigna muito. É, em nome deles, absurdos, né? Cometidos, assim. Não, e inseridos em eslogans na boa, né? Nazistas. Não faz sentido isso. Exatamente. O eslogan do presidente é... Faz apologia. Acho muito estranho. Fernanda, teve alguém aqui que pediu mais cedo para você falar um pouco também dos seus livros. Hum, que bom. Eu comecei... Olha, eu sempre gostei de ler, mas eu nunca escrevia, assim. Falava, eu vou... Não comecei a escrever por vontade própria. Eu fui convidada a escrever toda semana uma coluna aqui no estado de Minas. Depois, também, ela estava replicada ali no Correio Brasiliense. E eu fiz isso durante seis anos. Então, toda semana, eu escrevia meia página de jornal. Assuntos... Os meus editores, assim, sempre foram muito... Ah, eles me receberam de uma forma muito generosa, assim. Não tinha censura, não tinha nada de falar. Você pode fazer o que você quiser. Você pode falar sobre qualquer assunto. Né? E foi o que eu fiz durante esses seis anos. E um belo dia, eu percebi que eu tinha ali uma coleção de colunas que quem não fosse assinante dos jornais não poderia ler. Elas não estavam online, nem todas. E aí, resolvi fazer uma primeira compilação de livros. E aí, eu fiz o meu primeiro livro, que foi Nunca Subestime, Uma Mulherzinha. Que aí, eu reuni ali os melhores, segundo eu mesmo, assim, né? O meu próprio julgamento, assim, dos meus trabalhos. Escolhi alguns contos e crônicas. E, na sequência, eu fiz um livro infantil. Depois, já saiu uma segunda compilação. Depois, um outro livro infantil. Como é que você chama o teu livro infantil? O primeiro é A Gueixa e o Panda Vermelho. O segundo é O Cabelo da Menina. Mas, eu posso te falar que, assim, eu comecei a escrever por causa da visibilidade na música, né? Me chamaram porque eu era uma cantora conhecida, tudo, já tinha escrito alguns textos para algumas revistas. E eram textos que eram muito diferentes, assuntos muito diferentes. Os editores dos jornais, eles acharam que eu poderia ter uma coluna, essa coluna que tivesse essa minha cara. E, na época, eu confesso que eu fiquei com muito receio porque eu estava ali ao lado do Fernando Branche, do Carlos Herculano Lopes. Então, assim, eu ficava aqui que eu vou... Como eu estou me colocando desse... Você falava de tudo? Você falava de tudo? Falava de tudo. Da minha vida como mãe, vida de dona de casa. Vez por outra, eu falava um pouco de música. Falava muito devaneios, assim, do cotidiano, de estar parada no sinal e ver uma cena e desenvolver um conto a partir dali. Mas, eu aceitei escrever, Sinara, porque justamente me falaram a gente quer, a gente justamente precisa ter uma mulher da sua idade tendo esse espaço aqui porque todos os outros colheiros são homens. Homens mais velhos e a gente precisa abrir para as mulheres falarem também. Então, achei isso ótimo. E eu pensei, eu não posso perder esse espaço. Não posso deixar de fazer... Tentar fazer esse papel de abrir essa frente. Desde então, ficou super equilibrado. Foi sempre entrando mais mulher e ficou super equilibrado. E eu fiquei esses seis anos lá, consegui, nunca tive um texto vetado, olha, escreve de novo que está muito ruim, assim. Então, eu já me deu, me dava uma satisfação poder ter um espaço tão nobre no jornal, falando para tanta gente, com o mínimo de qualidade, no mínimo de discernimento, o mínimo de talento para escrever ali. Mas eu não, eu me descobri mesmo, escritora, topando esse desafio. Por isso que, às vezes, é bom a gente... Ah, não sei se eu consigo. Ah, tenta, né? Tenta. Porque se não tivesse bom, primeiro eu seria despedida. Os leitores me despediriam, porque tinha o meu e-mail lá e eu leria tudo e ia falar assim, não, gente, é muita crítica, eu vou sair. Então, assim, eu mesma... Mas não, foi um crescendo de... Puxa, vai, continua, está muito bom, você está melhorando. E assim foi. Então, hoje eu tenho... Hoje eu acredito em mim, nesse sentido também. Eu posso escrever um texto, posso publicar um texto, posso escrever um livro, né? Então, são coisas que a vida vai te oferecendo, como oportunidade de carreira, como oportunidade de comunicação. Eu sou formada em relações públicas, né? Eu ia te perguntar isso, qual era a tua formação universitária. Relações públicas? Sim, aqui na Fafiche, na Federal. Então, a minha formação em comunicação, ter passado pela universidade, me deu estofo para isso também. Então, assim, a música está na minha vida desde muito tempo, mas antes era como uma... um momento da minha vida que eu sempre gostei, né? Sempre ouvi muita música e fazia música, mas eu não sabia que era possível viver de música. Por isso eu fiz uma carreira na comunicação, que é uma área que eu gosto muito também. Só que as coisas foram caminhando juntas e teve um momento que a música aqui era pequena dentro ali do meu dia a dia... Tomou conta. Tomou conta, exatamente. Mas aí a carreira recuperou esse outro lado, porque eu aprendi muito na universidade a ler, a escrever, a trabalhar ali em diversos setores, né? Fui monitora, sabe? De laboratório, trabalhei em estágio, tive bolsa de iniciação científica, sabe? Essas coisas, tudo que era possível fazer na universidade para eu melhorar e para eu ficar pronta para a vida, né? Porque você não está pronta para um trabalho, você está pronta para a vida. Você está pronta para encarar as coisas que vão acontecer com você que você não tem nem ideia. Então, por isso que é importante. Importante que todo mundo possa ter essa chance, né? Sim. E você... Você se define como uma pessoa de esquerda? Olha, demorou muito tempo para eu perceber que sim. Até porque eu acho que a minha família... É isso que eu ia perguntar. Se vem de família, como que é isso na sua família? Então, não vem de... Eu acho que não vem de família. Meu pai morreu muito jovem. Meu pai morreu com a idade que daqui a pouco eu estou. Morreu com 52, eu estou com 50. Então, os últimos anos da minha vida, onde eu estive mais inserida na política toda, eu não tive a oportunidade de discutir com ele. A minha mãe também é adulta, não me liga em política, assim. E eu acho que a gente viveu, a nossa geração, acho que você também, a gente viveu muito tempo achando que estava tudo certo com a nossa vida, né? E com a vida de todo mundo. Porque a gente vivia bem, a gente tinha nosso pai lá conseguia comprar, fazia financiamento, comprava casa, a gente estudava, uma escola legal, tinha comida, não sei o que. Uma democracia mais ou menos estável, né? Eu nunca achei que a gente fosse voltar para trás dessa maneira, meu Deus. não, não, a gente achava, a gente achava, assim, imagina, criança, adolescente, jovem, que a nossa vida estava ok, que o Brasil estava ok, mas não estava, nunca teve, né? Nunca teve esse movimento para o Brasil ficar ok, é muito longo, é difícil. E assim, só na minha maturidade, assim, depois, acho que, depois dos 30 anos, é que eu comecei a falar, o cara está muito errado, assim, inclusive, assim, já votei errado para caramba, já fui muito ingênua de estar perto de algumas pessoas, e quando eu percebi que, não, peraí, eu não sou desse lado, não sou esse aqui, aí foi, acho que é aí que eu falei, não, eu sou uma pessoa de esquerda, eu sou uma pessoa que, eu tenho que lutar pelo coletivo, eu não posso aceitar que a minha vida está bem, porque a vida do outro está ferrada, então, assim, nesse ponto, foi uma iluminação, uma construção, quer dizer, foi uma desconstrução, quebrar tudo aquilo ali que eu estava super confortável, e vim percebendo, e acho que viajando pelo país com a minha arte, a gente percebe isso, a gente percebe isso mais de perto, né, você passa por lugares, assim, que tem um show na praça, assim, uma vez por ano, é tipo, ó, é tipo a chuva que cai uma vez por ano, e não pode ser, as pessoas têm que ter, têm que ter a possibilidade de estar em contato com a arte, de ter peça, de ter show, ter dança, de tocar instrumento, né, e agora, assim, as pessoas não estão comendo de novo, né, as pessoas voltaram a não ter comida, então, assim, a gente tem que ser parte de trazer quem está, quem está nesse grande círculo do lado de fora, poder viver plenamente, né, ter uma vida justa, digna, e só isso, acho que só, só sendo do campo da esquerda hoje, é que você deixa de ver para o seu umbigo e vai achar que está tudo bem, né. Parece que o outro campo só pensa em ilusão, né, da meritocracia, e que todos terão chance dentro desse maravilhoso mundo do capitalismo, é muito difícil, eu falo sempre, Fernanda, que é muito difícil, não sei se você viu o filme do Jorge Furtado, Ilha das Flores, o curta Jorge, como é que você deixa, como é que você não consegue, como é que você consegue ser direita depois de ver esse filme, eu não sei, porque a gente está vendo agora no Brasil, aquela cena da capa do extra com as pessoas disputando sebo e osso, é a mesma coisa do Ilha das Flores, é a mesma coisa que as pessoas, gente, para quem não viu, eu recomendo muito que vocês vejam esse curta do Jorge Furtado, o clássico do cinema brasileiro. É clássico mesmo, eu vi inclusive na época da faculdade, na época da faculdade de comunicação, nessas aulas que se fazia, na nossa época não tinha internet, não tinha essa facilidade, então a gente tinha que ir para uma aula para o professor mostrar o que estava sendo produzido ali e era uma um soco no estômago, realmente, e numa linguagem brilhante, que o Jorge tem. Exato, ele fala uma coisa meio científica, o polegar opositor, tudo parte do polegar opositor, e aí você vê pessoas, eles separando o lixo, a melhor parte do lixo vai para os porcos, e o resto, que nem os porcos comem, o povo da Ilha das Flores come, esse curta, ele é mais efetivo do que o capital para o brasileiro, porque, gente, quantas pessoas no Brasil vão ler, Fernanda, o capital, que é um capital grandão assim, mas o Ilha das Flores, ele é um filme muito conscientizador, e a linguagem completamente rápida e atual, hoje, qualquer jovem, minha filha aqui, vai ver, ela viu, inclusive, também, e pega e fica indignada, ao mesmo tempo que é mostrar para as outras pessoas, porque a gente precisa viralizar esse tipo de coisa, sabe, esse tipo de documentário, curta, porque fica claro ali, ele foi feito há tanto tempo, há quantas décadas, trinta, três décadas, acho que foi nos anos 80, 80 e poucos, pois é, então, e a gente vê e fica, e aquela cena do extra é igualzinho, as pessoas, aquilo ali nem serve para ninguém, e as pessoas estão disputando aquilo ali, é realmente muito triste, a Verônica Voz do Fogo fala, obrigada, Sinara, por essa live maravilhosa, eu estava precisando para terminar bem mais essa semana bizarra, é como eu falei para a Fernanda, que esse papo cultural aqui do, finalzinho do programa, é justamente, Fernanda, para a gente alimentar um pouco nossos espíritos para enfrentar a luta, porque senão a gente não aguenta, a gente não aguenta ficar nesse massacre o tempo inteiro de malfeitos do bolsonarismo, se não, a gente vai ficar deprimida, fraca, e não vai conseguir lutar, aliás, amanhã você vai para a manifestação? Amanhã é o dia do aniversário da minha filha, ela vai fazer 18? Vai fazer 18 anos, olha, eu tenho apoiado todas as manifestações, eu tomei a minha segunda dose sexta-feira, eu não vou amanhã, mas eu vou estar com vocês de alguma forma, porque eu vou estar aqui em casa com a minha filha e com os avós da minha filha, só vem eles aqui, porque eles estão sem ver a Nina há muito tempo, então eles vão passar o dia aqui com a gente, os avós, um tem 94, outro tem, minha mãe tem 78, então a gente vai ficar em familhinha depois de muito tempo, ela tomou a primeira dose agora também, então amanhã vai ser um dia muito especial por isso, porque a gente vai, depois desse tempo todo, dois anos quase, reunir os três avós aqui em casa com a Nina, um beijo para a Nina, Nina, um beijo, que você tenha uma vida muito feliz, querida, 18 anos é uma idade maravilhosa, não é Fernanda? Pois é, e acho que essa juventude está sofrendo muito, ela vai fazer Enem também agora, e esses últimos anos todos trancados, sem essa experiência que a gente precisa, a gente precisa da vida do dia a dia mesmo. Bom, gente, a gente está chegando no finalzinho aqui do nosso programa e da Lina Fonseca, vou agradecer para ela o super sticker e ao Antônio também que mandou o super sticker aqui para a nossa live e vou pedir para a Fernanda, vocês sabem que todo mundo que vem aqui traz duas dicas culturais para vocês, justamente para fortalecer esse estar em casa que a pandemia nos forçou, por um lado, e que, por outro lado, também é tão bom a gente curtir os nossos espaços em casa, a nossa família. E aí a Fernanda trouxe duas sugestões para vocês, a primeira delas é um livro chamado Floresta é o nome do mundo de Ursula Leguin, como você sabe a pronúncia, não? É, acho que eles falam Ursula Leguin, Leguin. Olha só a capa, uma das mais premiadas autoras de toda a história. eu não conhecia essa história, essa autora, Floresta é o nome do mundo, Ursula K. Leguin, e eu queria que você explicasse por que você escolheu esse livro. Então, esse é um livro que eu li recentemente por conta de um trabalho que eu vou fazer com o texto dela. Então, além do texto que eu estou mexendo nele, eu queria ler algum livro que fosse emblemático ali da escrita da Ursula. Ela faleceu há pouco tempo, ficou bem velhinha, é uma grande escritora de ficção científica, americana, e ela escreveu esse livro, eu acho que foi em 72, eu acho que ele é de 72. Você botou 72 no... E eu acredito, vendo umas entrevistas dela também, ela fala, olha, a gente que escreve ficção científica, tem uma coisa que a gente não faz, a gente nunca desacredita a ciência. Quem escreve ficção científica acredita muito na ciência, acredita muito nas pesquisas, claro, coloca algumas coisas meio visionárias e tudo, mas a gente é muito, a gente respeita muito a ciência. E ela escreveu esse livro, acredito com a experiência que ela teve como americana, pelo massacre dos povos nativos americanos e das florestas deles, dos ambientes que eles habitavam. E a gente vai identificar, nós brasileiros vamos identificar claramente a Amazônia, nesse livro, que é a população, não vou contar tudo do livro, mas só para falar, é a desumanidade que seca o nosso país e sai por outros lugares, achando planetas, segue o nosso planeta, descobri o nosso país, é porque o nosso país está tão assim, mas é o planeta todo, como está acontecendo, e eles acham outros lugares para poder também extrair e usam os seres, outros seres dos outros planetas para trabalhar para essa raça teoricamente superior que eles são, para poder suprir o que o planeta Terra já não dava mais para eles. E aí tem a figura da floresta, que é nela, do jeito que ela é super equilibrada e tudo mais, e de repente ela perde toda a sua, todo o seu, sua razão de ser, porque ela é completamente desbalanceada por esse tipo de atitude, onde vamos cortar tudo, vamos tirar tudo, vocês que são da floresta vão trabalhar para a gente e vão ficar confinados nos lugares pequenos, vão ter umas comidas que a gente vai dar ali, e é muito o que está acontecendo hoje, imagina assim, vem acontecendo, está acontecendo hoje e na cabeça dela vai acontecer lá nos outros planetas, quando as novas ultra bilionárias estiverem lá achando outros lugares para cortar as florestas deles também, então assim, eu gostei demais, gostei muito da escrita dela, por isso que eu quis, foi bem recente, ela está muito na minha cabeça, eu quis deixar para vocês. Nossa, ótimo, a Fátima Miranda está falando que em 1972, o ano do livro, ocorreu em Estocolmo, na Suécia, a primeira convenção em encontro internacional sobre o meio ambiente, olha só que coisa. Pois é, espero que vocês fiquem curiosos. E a outra dica da Fernanda, é uma série que eu adorei, porque eu acabei de ver uma série norueguesa, a Borderliner, e já fiquei interessada em ver essa série que a Fernanda indicou, que está no Netflix, chama-se Pós-Mortem, ninguém morre em escarne, é uma série que parece que é meio cômica, meio trágica, eu vou colocar o trailer rapidinho aqui para vocês. Tá bom. Opa! 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 O que você quer fazer? O que você quer fazer? Como você quer fazer? Estamos prontos. A terceira foto é a lancho. Precisa. Nós temos que ir embora. Vamos lá? O céu está no céu. O que eles estão no céu? O que eles estão no céu? Vamos lá. Vamos lá. O que foi? O que foi? O que foi? . 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 Gente, gente, mas... Vai ver que tem duas parecidas. A minha também, assim. Essa eu achei bem pesadinha, assim, né? Bem... Não dava para ficar mais... Não, não, olha só. Eu estou adorando aqui a série, mas não é essa, gente. Mas não é essa. Chama Pós-Morto e Ninguém Morre em Scarnes. Vai ver que tem esse primeiro nome parecido, mas é outra. Mas, Silvia, você quer achar aí ou eu falo rapidinho? Ah, estou vendo aqui. Eu vou colocar só a imagem do cartaz. Eu acho que não tem... Não tem a... Vou pedir para o Guilherme botar aqui só a foto do cartaz. Ó, gente, não é esse, tá? Não é esse. O nome começa do mesmo jeito. É Pós-Morto e Ninguém Morre em Scarnes. E não tinha, não tinha, Fernanda. O trailer... Não tinha o trailer em... Todo mundo está dizendo aqui que gostei desse também. Não tinha aí com a legenda em português do Brasil. Você viu que a legenda é português de Portugal desse daí, né? Então, mas não é esse não, gente. O que eu estou sugerindo é um pouco mais leve. É leve, mas é pesado também. Eu gosto dessas coisas assim. Gosto de terror policial. É numa cidade muito pequena, na Noruega, que tem a história gira em torno de uma funerária que é de família durante muito tempo. E que o grande problema dessa funerária é que as pessoas vivem muito lá. Ninguém morre. Então, a funerária está cheia de... É, é isso aí. É isso aí. É isso aí. Olha aí, ó. Esse é o cartaz, tá, gente? Tem gente aqui falando assim, que susto, achei bem ruim. O outro... Não, então, esse tem... Não, é diferente. É outro ambiente, outras coisas. O Guilherme, o produtor, está esclarecendo aqui que tem duas séries chamadas pós-mortem no Netflix. Deve ter sido isso. Por isso, por isso. Mas, assim, é curioso porque ela tem um humor meio estranho. E é o contrário do que, na verdade, está acontecendo no mundo inteiro, né? Que muita gente está morrendo. Principalmente por causa da pandemia. Mas, ali, naquele momento, o conflito da cidade é muito pequenininha. Tipo, o posto de polícia fica em frente da funerária. Todo mundo se conhece. E começa a acontecer uma coisa muito estranha. Que mesmo quem morre, não morre. Então, assim, vale a pena ver. E tem só seis capítulos. Rapidinho, você resolve. Ah, quero ver. Quero ver. Aliás, fiquei curiosa com essa também. Parece que ele tira retratos de pessoas mortas, né? Essa do trailer, que não era, gente. Eu também fiquei curiosa. A Ju Sampaio está falando. É bacana assistir. Não sei se ela se refere ao falsa dica ou à verdadeira dica. Ah, pois é. Essa verdadeira dica é bem divertida. Apesar de tudo, assim. E é muito bem filmada. Eu gosto de ver essas séries que são de outros países. Não são desse eixo, assim. Que sempre produz séries. O Guilherme disse que achou o trailer do Verdadeiro. Você espera um pouquinho ele baixar para colocar? Ou você já precisa sair? Não, estou. Tranquilo. Então, enquanto isso, eu queria te perguntar. Qual é o projeto que você está envolvido atualmente? Você acabou de fazer o disco ano passado. Você está escrevendo? Você está compondo? O que você está fazendo agora? O que você está preparando agora durante essa vida em casa que a gente está vivendo? É, imediatamente falando, o que a gente tem feito, assim, nas minhas redes, né? E do Pato Ful. Como no ano que vem o Pato Ful vai completar 30 anos de banda. A gente se dedicou durante esse ano todo. A cada mês a gente celebra um disco. Então, assim, o primeiro mês foi Rota Music de Liquidifica Punk. Foi o nosso primeiro disco. E aí colocamos vídeos raros. Coisas que só a gente tinha. Programas de TV que a gente gravou. E que tinha VHS e passou, digitalizou. Então, está jogando no nosso canal. Então, todo mês até agora. Hoje, né? Dia 1º, a gente abriu a temporada do Música de Brinquedo. Que foi... Tem o Música de Brinquedo 1 e 2. Então, a gente vai lançar nas redes várias coisas sobre esse projeto Música de Brinquedo. Então, tem sido assim. A gente recuperar a nossa memória de banda. Para culminar, se tudo der certo, no ano que vem. Acontecer a turnê de 30 anos do Pato Ful. E acontecer também a turnê do meu disco. Esse disco foi indicado agora ao Grammy Latino. Eu não fiz turnê dele, né? Eu lancei ele o ano passado. Não fiz turnê. Geralmente, acontece de eu viajar com o Pato Ful. O Pato Ful faz show numa semana. Eu faço show no outro. Estou sempre com duas coisas. Dois eventos diferentes na estrada. Então, assim, tomara que seja possível a gente viajar com esses dois espetáculos. O Pato Ful, 30 anos, e eu com a minha turnê desse disco que eu não fiz. E que eu vou... Estou agora com a perspectiva da volta. Que eu vou começar a montar uma banda. Fazer... Porque a gente não sabia, né, Simara? Não sabia se ia ter vacina. A gente não sabia se ia estar vivo, né? Então, assim, agora... Somos já sobreviventes. Sobreviventes, é. Então, a gente... Eu estou nesse movimento daqui para o fim do ano. Formular essa minha turnê solo. E acabar essa... Essa rememoração aí de Pato Ful. Que tem muita coisa. E os fãs do Pato Ful, já antigos, né? Têm gostado muito. E a gente tem uns fãs que são os fãs crianças. Que eram bebês, até, do música de brinquedo. Que hoje são adolescentes. Então, tem muito fã do Pato Ful que ouviu bebê, né? Assim, foi ao show, ainda criança. E que hoje quer ver o show do Pato Ful grande. Do Pato Ful com a guitarra. Pato Ful rock. Massa. Ó, o Guilherme disse que vai compartilhar a tela aqui do trailer com a gente. Só para a gente corrigir aqui essa informação. Massal, desculpem. Eu não sabia que tinham dois seriados com o mesmo nome na Netflix. Olha aí. Nem eu mesmo. Você morreu. Ou pensávamos que tinha morrido. Tem um borra, né? Esse já é mais a minha cara, né, gente? Aquele ali está muito... Olha aí. Essa é a dica verdadeira de Fernanda Takay. Esqueçam aquela outra. Ou então assistam também. A gente vai ouvir os dois. Fernanda, foi um prazer conversar com você. Eu perguntei para a Fernanda, gente, antes que vocês me perguntem se ela queria cantar. Ela disse que o som fica muito ruim no ao vivo aqui. Você quer cantar alguma coisa, Fernanda? Eu não sei como é que está o pessoal aí. O pessoal estava querendo muito? O pessoal não falou que queria que você cantasse. Como eu te falei, algumas pessoas cantam, outras pessoas não cantam. Então, o que todos queriam mesmo era te ouvir falar, né? Mas, é óbvio que ninguém vai recusar ver você cantando. Ué, eu posso tentar. Já começou aqui. Sim, né? Olha aí, ó. Sim! Não, é porque realmente o som fica picado na transmissão. A gente é... O pessoal que é muito perfeccionista fica... Ó, eu vou tentar aqui. Canta, 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 canta sim. Está todo mundo aqui pedindo. Coloca ela grande ou pequenininha, Guilherme. Está chegando aí o som do violão? Tá. Eu vou fazer uma música desse disco meu mais recente, então. Ó, ela é uma música que um grande amigo meu fez, o Nico Nikolaevski. Fez para a filha dele, que se chama Nina. E eu tenho uma filha que se chama Nina também. E como aniversário da Nina... Todos os tragédias, né? Exatamente. Então, como aniversário dela também, acho que é um recadinho que... Ótimo! Que a gente... Eu, ele e todo mundo que tem alguém para cuidar. Eu te digo, minha filha, não esqueça de sempre sorrir. Não esqueça de ligar pra mim se por acaso conseguir. Não esqueça que é tudo ilusão. Não esqueça de lavar as mãos. Eu te digo, minha filha, não esqueça de se apaixonar. Não esqueça de ligar pra mim e dizer a que horas vai voltar. Eu te digo, minha filha, não esqueça do que você quer. Eu te digo, minha filha, não esqueça de querer aquilo que vai te fazer feliz. Não esqueça que a vida é pra viver. Lembre, sem medo de esquecer. Não espere saber como vai ser. Saiba que nunca vai saber. Eu te digo, minha filha, não esqueça de ser. Saiba que nunca vai saber. Não esqueça que é tudo ilusão. Não esqueça de lavar as mãos. Lindo! Viva a Nina! Parabéns, Nina, pelo seu aniversário. E pela mãe maravilhosa que você tem. Fernanda, foi ótimo o papo com você. Você é uma pessoa muito bacana. Obrigada, obrigada, Sinara. Obrigada a todo mundo que teve com a gente. É difícil a gente falar sobre tudo que está acontecendo no momento que o Brasil está no momento... Você falou, tem gente que não tem nem vontade de cantar mais, né? Às vezes é mesmo, mas a gente tem que lembrar também que eu, antes de cantar, eu sei que a música ajuda muito a gente. Então, por isso que tem que acordar otimista e tem que falar assim, você toca um pouquinho para a gente? Toco sim, porque vai fazer um pouquinho de diferença. Acho que a mensagem dessa música, principalmente, que foi feita há tantos anos, mas cabe agora para o Brasil, né? Cabe agora para a gente, para lavar a mão e para prezar e cuidar de quem a gente ama o máximo. Porque tem muita gente que não, que devia estar cuidando de todos nós, não está fazendo isso. Então, a gente tem que ir lá e fazer essa nossa parte de pouquinho em pouquinho. Nossa, se não fosse você e todos os artistas maravilhosos que a gente tem no Brasil, né? Porque a gente é uma superpotência de música, né? Eu sempre falo isso para as pessoas. O Brasil é uma superpotência musical, né? Tem gente que... Tem países que são superpotência em armas. Assim como o Cuba é uma superpotência em saúde pública, nós somos uma superpotência em música. E você, Fernanda, e todos os artistas maravilhosos do Brasil, nossa, tem me salvado nessa pandemia. E eu agradeço muito a vocês por isso. Nossa, eu já acordo ouvindo música. A música realmente me move, me move e me comove. E me comove. Obrigada. Obrigada. Beijão. Um bom final de semana para vocês.